Abertura Ao final da tarde deste domingo, três reclusos evadiram-se daqui do estabelecimento prisional de Castelo Branco. Três reclusos considerados perigosos evadiram-se do estabelecimento prisional de Castelo Branco pelas 19 horas de domingo, quando se deslocavam para o refeitório. Na prisão de Castelo Branco, os recursos têm que passar junto à portaria para irem para o refeitório. Foi aqui, no corredor, junto à portaria, que os três guardas foram atacados com extrema violência, a punho e com uma chave de fendas, sendo golpeados no pescoço e no abdómen. Um dos guardas foi mesmo fechado numa arrecadação. Os reclusos evadiram-se pela portaria e saltaram o muro do pátio exterior. Alguns dos restantes reclusos socorreram os guardas prisionais, que foram transportados para o hospital Amato Lusitano, dois, um homem e uma mulher, com ferimentos mais leves, e que já tiveram alta hospitalar. O guarda-aventura ainda continua internado em estado reservado, com ferimentos no pescoço e no abdómen. Os reclusos têm 27, 49 e 55 anos. Dois são residentes no distrito de Castelo Branco, à data da detenção, um em Gavião e outro no Fundão. E o terceiro recluso residia em Sozel, Conselho de Aviz, distrito de Porto Alegre. Um cumpria pena por homicídio e reincidente pelo mesmo crime. Outro estava condenado por tentativa de homicídio e o outro por burla e assaltos. Prossegue a caça aos homens e a GNR e a PSP estão em ação no terreno. A Guarda Nacional Republicana já foi a um acampamento de barracas na reta do Lanço Grande, junto ao Parque de Desportos Motorizados. Segundo o Júlio Rebelo, do Sindicato dos Guardas Prisionais, e cito, a portaria da cadeia de Castelo Branco fica sem qualquer elemento da guarda prisional durante a noite. O mesmo sindicalista refere também que a prisão de Castelo Branco tem falta de guardas e que os reclusos também sabem disto. Continuam a monte os três reclusos evadidos do estabelecimento prisional de Castelo Branco e são considerados perigosos. Legenda Adriana Zanotto